Estamos estudando medidas de superfície. Nós entendemos o conceito de área, que nada mais é do que calcular a superfície de um determinado local. Entendemos que, assim como medida de comprimento, a medida de área ou de superfície tem uma unidade fundamental, que é o metro quadrado. Bom, a partir do metro quadrado, nós temos os múltiplos e os submúltiplos, da mesma forma que nós temos no comprimento. Quem são os múltiplos da área de superfície, do metro quadrado? O quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Quem são os submúltiplos do metro quadrado? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Entendemos também que a superfície, ela é dada pelos seus múltiplos e submúltiplos através de uma relação. Quando nós estamos falando de múltiplos, estamos falando que cada um, a partir do metro quadrado, aumenta 100 vezes. E o submúltiplo, ele diminui 100 vezes, ele é menor 100 vezes. Bom, então isso quer dizer que quando você está calculando do sentido quilômetro quadrado para milímetro quadrado, cada uma das unidades que você passa nesse sentido, você multiplica por 100. E quando você está trabalhando a conversão de milímetro quadrado para quilômetro quadrado, cada vez que você passa por uma unidade, você divide por 100. Então se você quer converter de quilômetro quadrado para metro quadrado, você precisa multiplicar 3 vezes por 100. E se você quer passar de milímetro quadrado para quilômetro quadrado, você precisa dividir 3 vezes por 100. Entendemos também como se faz a leitura. Você vai perceber que agora, duas unidades, dois algarismos, fica em cada uma das unidades do nosso quadrado, da nossa tabela de unidades. E a partir disso, você pode escrever a nomenclatura, a forma como a gente escreve. Entendemos também que temos umas medidas que são chamadas de medidas agrárias. As medidas agrárias, elas servem para medir sítio, chacras, fazendas, e elas são muito relacionadas a isso. Nós temos o are e o hectare, que são as medidas ditas. O are, ele é a nossa unidade padrão. O hectare é o nosso múltiplo e o centiare é o nosso submúltiplo. Mas nós temos outros tipos de medidas que atrapalham também esse conceito de medidas agrárias. Para calcular a área, trabalhando com figuras planas, nós vamos ter que observar qual é o formato dessa figura. Então, quando você tem figuras diferentes, você tem formas de calcular diferente. Quando você está trabalhando com retângulo, você multiplica o comprimento pela largura. E lembrando, as unidades de medidas têm que ser sempre a mesma. Então, o comprimento, se ele estiver em metro, você precisa ter a largura também em metro. Se o comprimento estiver em centímetro, a largura também tem que estar em centímetro. Você não pode fazer o cálculo da área se as unidades de medidas forem diferentes uma da outra. Todas têm que estar na mesma unidade. Se não tiver, é necessário converter de uma unidade para outra. Para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar lado vezes lado. Para calcular a área de um paralelogramo, você multiplica a base vezes a altura. Para calcular a área de um trapézio, você soma primeiro a base maior com a base menor. Multiplica esse valor pela altura e depois divide por 2. Para calcular a área de um losango, você multiplica diagonal maior pela diagonal menor e divide o valor por 2. E um círculo? No círculo, nós já estudamos que temos o raio do círculo, que é a distância do centro da circunferência até a borda. Para calcular a área de um círculo, você vai multiplicar o π, que nós sabemos que é um número fixo. Ele é um valor de 3,14 pelo raio ao quadrado. Bom, a partir disso, nós entendemos que calcular a área, você precisa decompor a figura, se for necessário, a uma dessas que nós já falamos. Muitas vezes, quando você precisa calcular a área de algo, de uma figura, você vai ver que ela não se encaixa diretamente nas figuras que nós falamos. Triângulo, retângulo, losângulo e assim por diante. Então, se isso acontecer, primeiro você decompõe a figura em figuras mais simples. A partir disso, é que você vai calcular as áreas. Nós vamos agora começar a correção dos nossos exercícios que trabalham com medida de superfície. Nosso primeiro exercício é na página 274, exercício de número 1. O exercício diz, você já conhece as unidades de medida superfície? Na letra A, nós temos que saber qual é a unidade de medida que seria melhor para calcular a área de um quadro da sala de aula. O metro quadrado. Na letra B, nós temos que saber qual seria a melhor unidade de medida para ser utilizada para calcular o vidro. Centímetro quadrado. E na letra C, a área de uma cidade. Quilômetro quadrado. Nosso próximo exercício, também na página 174, é o exercício de número 2. Complete o quadro escrevendo em cada caso a unidade mais adequada. Nós temos a grandeza de medida, superfície de um país, área de um apartamento, área de uma quadra poliesportiva e a superfície de um livro. E nós temos que escrever qual é a unidade de medida que seria mais adequada para cada um desses tipos. Bom, para calcular a superfície de um país, a medida mais utilizada é o quilômetro quadrado. Para calcular a área de um apartamento, a unidade mais utilizada é o metro quadrado. Para calcular a área de uma quadra, também se utiliza o metro quadrado. E para calcular a superfície de um livro, utiliza-se centímetro quadrado. Concluímos assim o nosso exercício 2 da página 274. Nosso próximo exercício é o exercício 3 da página 274 também. O exercício diz, construa o quadro de unidade com os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado e as suas devidas abreviaturas. Nós sabemos que quando trabalhamos com medidas de comprimento, a unidade fundamental é o metro. E quando nós trabalhamos com a medida de superfície, a unidade fundamental é o metro quadrado. A partir do metro quadrado, nós temos 3 múltiplos e 3 submúltiplos. Os múltiplos do metro quadrado é o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado. E os submúltiplos do metro quadrado é o decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Observe que aqui ele pediu para você fazer utilizando as abreviações. Então, você vai escrever a unidade fundamental, é o m², e a partir dele você vai escrever os 3 múltiplos e os 3 submúltiplos. Os 3 múltiplos, eles vêm antes. A abreviação de decâmetro quadrado é d-a-m². A abreviação de hectômetro quadrado é o h-m², e a abreviação de quilômetro quadrado é o k-m², também elevado a 2. Agora, nós vamos escrever os 3 submúltiplos. O submúltiplo decímetro quadrado é o d-m², o centímetro quadrado é o c-m², também elevado a 2, e o milímetro quadrado é o m², mm elevado a 2. Aqui, então, está a nossa tabela com as unidades fundamentais, os múltiplos, os submúltiplos, escrito com os seus símbolos, com as suas abreviações. Nosso próximo exercício também é na página 274, é o exercício de número 4. O exercício diz, escreva por extenso a leitura correta das medidas abaixo. Medida abaixo, 19,30 km², 6,14 cm², 0,186 decâmetro quadrado, 61,3 hectômetro quadrado, 1,7 decímetro quadrado. Bom, você vai observar que agora, como nós estamos trabalhando com superfície, duas unidades, elas sempre vão ficar em cada uma das nossas múltiplos e submúltiplos. Na letra A, nós temos 19,30 km². Então, tanto o algarismo 9,1, ele vai ficar na unidade de metro quadrado. E o 3 e o 0, eles vão ficar após isso. Então, ele vai ficar... Se você observar a ordem das unidades de medidas, você tem o primeiro múltiplo, que é o km². Depois dele, nós temos o hectômetro quadrado. Então, o 1 e o 9 vai ficar na tabela de múltiplos e submúltiplos no quilômetro, e o 3 e o 0 vai ficar no hectômetro, porque ele vai ficar depois do quilômetro quadrado. Então, como é que nós vamos descrever isso? 19 km² e 30 hectômetros quadrados. Na letra B, nós temos 6,14 cm. Bom, você vai observar que o centímetro, ele está nos submúltiplos do metro. Depois do centímetro, vem o milímetro. Centímetro quadrado, milímetro quadrado. O 6, ele vai ficar na tabela do centímetro. E depois do 6, nós temos uma vírgula e o 14. Então, o 14, o 1 e o 4, ele vai ficar depois do centímetro. Então, ele vai ficar na tabela dos milímetros, na unidade de milímetro. Então, como nós escrevemos isso? O 6 no centímetro e o 14 no milímetro. 6 cm² e 14 mm². Na letra C, nós temos 0,186 decâmetro. Bom, observe que o zero, ele não é uma parte inteira. Então, nós vamos nos concentrar apenas na parte decimal. O valor 186. Então, ficamos com 186 milionésimos de decâmetro quadrado. Letra D. Nós temos 61,3 hectômetro quadrado. Bom, o 61, ele é composto por dois algarismos. O 6 e o 1. Então, o 6 e o 1, eles vão ficar na unidade de hectômetro. Depois, nós temos uma vírgula e o número 3. Então, o número 3, ele vai ficar no próximo unidade, que é o decâmetro. Mas lembra-se que nós temos que colocar duas unidades. Então, nós acrescentamos um zero a esse 3. Então, ele vai ficar 30. 61,30. Por quê? 61 fica no hectômetro quadrado. E o 30, porque tem que ficar dois números por cada vez que nós fazemos uma casa de unidade. E o 30 vai ficar no decâmetro. Como nós escrevemos isso? 61 hectômetro quadrado e 30 decâmetro quadrado. Observe que, na prática, esse 30, esse zero que você acrescentou ao 3, para ficar 61,30, ele não vai fazer diferença. Ele é uma questão apenas de escrita. Na letra E, nós temos 1,7 decímetro quadrado. O decímetro, ele é um submúltiplo do metro. Então, o 1, ele vai ficar na unidade de decímetro. Lembra-se que é dois números. Se eu tivesse que acrescentar alguma coisa aqui, eu acrescentaria um zero na frente do 1. Então, esse zero vai ficar 0,01 e ficar dois algarismos no decímetro. Não vai fazer muita diferença. Depois, nós temos o 7. O 7, ele vai para o próximo submúltiplo, que é o centímetro quadrado. Mas lembra-se que nós temos que colocar dois valores aí. Só tem 7. Então, você acrescenta um zero. Agora, aqui, o zero faz diferença. Porque, como esse zero, ele vai ficar depois do 7, ele fica 70. No 1, não faz diferença, porque ele ficaria na frente. Seria 0,1. Então, o 1, ele vai ficar com a unidade de decímetro quadrado. E o 7, que na verdade, acrescentando zero, vai ser 70, vai ficar na unidade de centímetro quadrado. Como nós fazemos para escrever isso? Um decímetro quadrado e 70 centímetro quadrado. Concluímos, assim, o nosso exercício de número 4. Nosso próximo exercício é na página 274, exercício de número 5. No trabalho com unidade de superfície, as figuras representam quantas dimensões? Quando você trabalha com superfície, observe a superfície de um quadrado. Você está trabalhando com duas unidades aqui, com duas dimensões. O comprimento e a largura. Quando nós falamos de comprimento, medidas de comprimento, nós estamos trabalhando com uma única dimensão. Quando você fala de superfície e área, você já está trabalhando com duas dimensões. Então, a resposta é da número 2, da número 5, duas dimensões. Nosso próximo exercício é o exercício na página 277, exercício de número 6. O exercício 6, ele diz, Determine a área da sala, de uma sala quadrada, sabendo que a medida do seu lado é de aproximadamente 6,45 metros. Bom, se a sala forma um quadrado, quer dizer que todos os lados são iguais. Todos os lados valem 6,45 metros. Se você precisa saber qual é a área dela, qual é a superfície dessa sala, você simplesmente precisa multiplicar um lado vezes o outro. Muitas vezes, no material didático, você vai encontrar lado ao quadrado, que quer dizer exatamente a mesma coisa. Como o lado vale 6,45, então você precisa multiplicar 6,45 vezes 6,45. Simplesmente multiplicar essas duas dimensões. Bom, multiplicando os valores, nós temos 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4 é 20, 20 mais 2, 22. 5 vezes 6, 30, 30 mais 2, 32. Como você está multiplicando, a última casa fica vazia, então você começa a preencher a partir do 2. A última casa também fica vazia e vamos multiplicar os 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24. Mais 3, 27. 6 vezes 6, 36. Mais 2, 38. Agora realizamos a soma. Repete o 5, porque não tem outro valor para somar com ele. 2 mais 0, 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 0, 10. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 1 mais 3, 4. Bom, vamos observar que nós fizemos a multiplicação de dois números decimais. 6,45 e 6,45. O número decimal é aquele que possui vírgula. O 6 é a sua parte inteira, o 45 é a sua parte decimal. Quando você está multiplicando, você faz a multiplicação normalmente. Depois que você terminar a multiplicação, aí você vai observar onde é que a vírgula vai ficar. A vírgula vai ficar escrita observando quantas casas decimais foram utilizadas nos números que você multiplicou, nos fatores. Se o 6 dos dois números é a parte inteira e o 45 é a parte decimal, em cada um dos números você usou duas casas decimais. Uma para o 4 e a outra para o 5. Dando um total, então, de quatro casas decimais. Ou seja, tem quatro números após a vírgula nos dois números que você multiplicou. Você tem que escrever a vírgula de uma forma que depois dela também tenha quatro casas decimais. Ou seja, quatro números após a vírgula. Então, nós vamos escrever a vírgula entre o número 1 e o número 6. Por quê? Porque depois da vírgula, você vai ficar com o 6, o 0, o 2 e o 5. Logo, a nossa resposta é 41,6025 m². Lembra que você está multiplicando aqui duas dimensões. Então, você está multiplicando metro por metro. Quando você multiplica desse jeito, a unidade medida para a área ou superfície, metro quadrado. Concluímos o nosso exercício 6 da página 277. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos exercícios. Então, vamos lá.